A gente está aqui com o André Piccoli, que é um dos preparadores físicos do Júnior Cigano. André, como é que está Cigano para essa luta contra o Velásquez? A gente veio preparando ele já há um tempo, fez um trabalho de base muito bom, a parte de força muito puxada e agora, mais próximo da luta, a gente vai estar soltando ele na parte de potência e acredito que ele está na melhor forma da carreira dele. Como é que você acha que o Velásquez vai vir para essa luta? Todo mundo fala que ele vai vir mordido devido àquela primeira luta que a gente nocauteou muito rápido, mas luta é luta, a gente respeita sempre o adversário, a especialidade dele é o wrestling, a gente acha que ele vai estar vindo, que ele vai colocar para baixo, fazer o ground and pound, que é a arma mais forte dele, mas a gente vai estar muito bem preparado com isso. Antes de ele entrar na queda, ele vai ter que passar pelas mãos do Júnior Cigano, que é o campeão, detentor dos pesos pesados. Se você tiver que apostar no nocaute, em que round você apostaria qual? Primeiro round, a gente vai estar estudando ele, acredito que em cinco minutos a gente vai estar hábil para estar nocauteando ele, que eu acho que ele vai querer vir mais agressivo e é o que a gente quer, que ele ande para cima, que a gente vai pegar ele.